Hey, censuradas! Hoje eu trouxe várias dicas de filmes lésbicos e bissexuais de época para vocês assistirem. E o melhor de tudo é que algumas dessas opções são lançamentos agora de 2021. Maravilha, né? E não para por aí! Para deixar essa lista ainda mais incrível, tem uma opção brasileira escondida aí nela. Quer saber qual é? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final! Quem já me acompanha há algum tempo sabe como que esses vídeos funcionam, né? Eu vou falar bem resumidamente de cada filme porque eu já contei um pouco mais sobre eles aqui no canal. Então, se você quiser saber, dá uma fuçada por aqui que você encontra, tá? Hoje é mesmo só para vocês terem uma ideia geral de como é cada filme para saber qual deles que vocês querem assistir. Bom, agora vamos às dicas e eu vou falar de forma cronológica, tá? Em ordem de quando cada história se passa, tá? Não é em ordem de estreia. Então, quem prefere histórias mais antigas, né? Lá pelo século 17, vai preferir as primeiras dicas. E quem gosta de histórias mais novas, né? Um pouquinho mais novas ali, por volta de 1920, 1930, vai preferir as últimas dicas. Vamos lá! O primeiro filme de hoje já é uma estreia de 2021, porque eu sou dessas, tá? Já começa assim. E ele se chama Benedetta. Neste drama biográfico, uma freira do século 17, na Itália, sofre de perturbadoras visões religiosas e eróticas. Oi? Ela é auxiliada por uma companheira e essa relação entre essas duas mulheres se torna um caso de amor. Bom, esse filme estava previsto para lançar alguns anos atrás, mas por algum motivo ele só vai estrear realmente agora em julho de 2021. Então, ainda não tem como assisti-lo. A próxima dica também é um estreia de 2021, acredita? Só que dessa vez de fevereiro, então já dá para vocês assistirem. Só que ele não está em nenhum streaming, então eu não tenho nenhum link oficial para indicar para vocês. O filme se chama The War To Come e se passa em meados do século 19. Para saber um pouquinho mais sobre ele, clica aqui no card. Agora vamos dar um salto no tempo para as décadas de 1920 a 1930, quando se passa o filme Bessie, disponível no HBO Go. Este drama musical conta a história e a fama da lendária artista de blues, Bessie Smith. Ainda por volta dos anos 20, temos outra estreia de 2021. Uau! Já viram que aqui no canal não faltam filmes novos para vocês assistirem, né? Então, assim, se eu fosse você, eu já me inscrevia no canal, ativar o sininho para todas as notificações. Até porque, de onde vieram essas dicas, tem muito mais para eu contar para vocês. Bom, mas como eu já estava dizendo, outro lançamento deste ano é o filme Passing, que segue um encontro inesperado entre duas amigas de colégio, acendendo uma obsessão mútua, que poderá colocar em risco as suas realidades. Este filme poderá ser assistido em breve na Netflix. Outro filme LGBT que se passa nessa época é A Garota Dinamarquesa, uma história de amor fictícia vagamente inspirada na vida das artistas Lili Elbert e Gera Vigna. O casamento e o trabalho delas evoluem à medida em que navegam na jornada inovadora de Lili, como uma transgênero pioneira em 1926. Este filme está nos streamings Netflix e NetNow. Agora eu tenho aqui um caso curioso. Um filme que já estava no ar há algum tempo, mas foi relançado este ano com um nome diferente. Você pode conhecê-lo como The Glass Room ou The Affair, e ele se passa nos anos de 1930. Na trama, Lise e Hannah são ligadas por uma longa amizade em uma casa excepcional, construída para Lise e seu marido. Porém, quando as mulheres começam a se apaixonar, elas terão que quebrar diversas barreiras para vivenciar esse amor. Infelizmente, eu não tenho conhecimento de onde este filme está disponível. Chegou o momento da dica brasileira do dia, que pode ser assistida tanto pelo Telecine quanto pela Globoplay. E eu vou deixar o link do Telecine aqui embaixo na descrição para vocês se cadastrarem e terem direito a um mês grátis para assistir esse filme, hein? Aproveita! E ó, tem mais dicas para você aproveitar esse mês grátis do Telecine a todo vapor clicando aqui no card. São diversas dicas de filmes lésbicos e LGBT em geral por lá. A história da vez se passa em Pernambuco na década de 30, e conta a história de duas irmãs inseparáveis, porém, com personalidades bem diferentes. Enquanto uma sonha em se mudar para a cidade grande, a outra simplesmente está conformada com a vida que leva. Então elas tomam rumos bem diferentes nas suas vidas. Bom, esse filme se chama Entre Irmãs. Pra fechar com o Chave de Ouro, eu trouxe um filme mega premiado e que eu sei que vocês amam. Ele também se passa na década de 30, só que dessa vez na Coreia do Sul. Com o título The Handmaiden, ou A Criada, ele acompanha o plano de uma mulher que é contratada como criada de uma herdeira, mas secretamente está envolvida em um complô contra ela. Vocês podem assistir a esse longa no Net Now. Olha, eu tenho mais uma coisa pra te falar. Se você gostou de receber esse tantão de dicas LGBTs, com certeza vai amar conhecer o meu clube de canais. Porque lá eu separo outras várias dicas lésbicas e sexuais pra você todo mês. E o melhor de tudo, eu também escrevo as dicas, né, dezenas e dezenas de dicas pra que você possa guardá-las, né, e consultá-las sempre que você estiver afim de assistir alguma série, filme, novela, enfim. Deu a vontade de assistir alguma coisa? Vai lá nas dicas que eu escrevi bem bonitinho pra vocês e vai ficar super fácil de consultar, né? Tá afim de ter acesso a tudo isso? Bom, é só você clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo desse vídeo, tá bom? E lá você vai descobrir como que tudo isso funciona. É isso, um beijo, espero por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho